Oi pessoal, tudo bem? Oi gente! Eu sou o Gabriel. Eu sou a Gabriele. Nós somos casadinhos. E nós viemos aqui falar sobre um assunto que... Polêmico. Polêmico. Que vocês quiseram muito saber, né? Muito! Olha, eu vou te falar uma coisa, irmãozinhos e irmãozinhas. Esse fogo não é de Filho de Santo, não. Mas a gente quer, de uma maneira leve... Cessar as suas dúvidas. Cessar as suas dúvidas sobre SESCHO. A gente não vai se expor aqui e também não fiquem aí curiosos e querendo saber demais. Mas de alguma maneira a gente quer ajudar vocês com a nossa experiência. Recente experiência. Recente experiência. Nós temos duas semanas de casados. Nós casamos dia 26 de março. E eu me casei virgem. Gabi também se casou virgem. Sim. Nós decidimos nos guardar para o casamento, né? Antes mesmo de nos conhecermos, já tínhamos esse propósito. Esse propósito, essa decisão. Individuais com o nosso Deus, né? E a gente levou um relacionamento santo, namoro santo e nos guardamos para o casamento. O que é certo, né gente? Todo crente aí devia fazer isso, graças a Deus. Então como a gente... Caso virgem, a gente chegou sem saber nada de prática. A gente apenas sabia na teoria do que amigos e família... Falavam. Nos falou. Que também não é muita coisa, porque todo mundo tem vergonha de falar disso. Mas nós já tivemos algumas percepções nessas duas semanas de casado a respeito desse assunto e que a gente quer comentar com vocês. Nós temos o que é a expectativa desse momento, ainda mais a primeira vez. Nós temos a realidade do que é a primeira vez de um casal. E uma ponte no meio. Bem grande. O problema é que a expectativa, ela geralmente é pautada no que outras pessoas que já fizeram isso nos falam. Das experiências delas. Você cria uma expectativa a partir do que você ouve. E você cria uma expectativa também a partir de filmes, séries que você vê e também da pornografia, principalmente o homem. E a realidade, gente, é totalmente diferente disso. E na pornografia não é a verdade, gente. É uma mentira. Principalmente a pornografia é uma grande mentira. A relação mesmo, ela é muito sagrada e ela realmente é guardada pro casamento de fato. Porque é muito além do que físico também. É. É muito espiritual. É espiritual. É de alma, né? É de coração, é de corpo. Tá tudo envolvido. A realidade, ela é literalmente uma desmistificação de tudo isso, sabe? É essa expectativa ilusória que a gente cria diretamente ou indiretamente, involuntariamente. Essa diferença pode ser boa se você tiver paciência. E ver por um olhar poético, digamos, por um olhar romântico, do tipo, duas pessoas aprendendo, né? A primeira vez, uma coisa bonita. Ou você pode se assustar e achar que aquilo é horrível e que você foi enganada a sua vida toda. Nós estamos falando principalmente para jovens cristãos. Recém-casados. Recém-casados. Ou que vão casar e que estão com medo desse momento. Ou mesmo se você nem namora, mas você já tem medo desse momento. A gente quer passar algumas dicas preciosas pra vocês aqui. E a primeira dica é lance fora as expectativas que você criou a partir do que você viu em séries, filmes e até mesmo da pornografia, se você já assistiu. Do que você ouviu. E do que você ouviu. Vá disposto a encarar a realidade mesmo, sabe? E a aprender. E a aprender, porque não sabíamos de nada, éramos dois leigos nesse assunto. A gente é recém-casado, a gente não tem muito o que falar, mas o pouco que a gente já tem foi muito importante pra gente. A gente foi um aprendizado. A preciosidade disso dentro do casamento é que vocês aprendem juntos, sabe? É diálogo, é comunicação. Outro ponto que é muito importante. Comunique-se, gente. Você está disposto mesmo a chegar nesse momento sem reserva, sabe? Sem querer ser o top dos tops e a top das tops e achar que você vai chegar e arrasar. Porque talvez você não chegue e você não arrasa. É verdade. Uma coisa que pode ser gerada também nesse momento é a insegurança com o seu corpo, sabe? Pra mulher isso é muito mais intensificado, né? Eu imagino que seja. Porque a mulher tem toda essa pressão. E todo o estereótipo também, né? Todo esse estereótipo, é. Essa pressão da sociedade e de não só da sociedade, mas de si mesma. A pornografia também coloca um estereótipo. Tanto pra homem quanto pra mulher. Esse padrão de beleza, sabe? De uma mulher magra, com... Enfim, né? Então isso, eu falo por mim porque durante muito tempo da minha vida eu fui presa a esse padrão, sabe? Então assim, eu me olhava no espelho, eu não me aceitava, eu me via distorcida, sabe? Do que eu realmente era. E isso por muitos anos me deu... Assim, me prejudicou e me desgastou de diversas formas. Não tenha medo disso, sabe? Eu acredito que, acima de tudo, você tem que se amar. Amar quem você é. Você tem que se aceitar quem você é. E a pessoa que está do seu lado, obviamente também. Caso você chegar na sua lua de mel e você ficar com vergonha, fique tranquilo. Aquela pessoa está ali pra amar você do jeito que você é, né? E se você chegar... E você permita passar por esse processo. De desconstrução, sabe? De aceitação. Tudo bem se não for tão bom. Na primeira vez ou nas primeiras vezes você der tudo errado. Tá tudo certo. Você tem uma vida toda... O resto da sua vida. O resto da sua vida pra fazer dar certo. Então é muito mais leve do que é. É muito mais leve do que é. É muito natural. Não é nada forçado, sabe? Não precisa se preocupar. Encher a sua cabeça com isso. Se você é noivo, você decidiu se guardar também pro casamento. Você está prestes a casar. Comenta aqui se você tem algum medo aqui embaixo, né? Se você também namora ou se você não namora, mas você tem algum pouco de medo, insegurança com o seu corpo. Comenta aqui embaixo se esse vídeo serviu pra você de alguma forma. A gente quer ajudar vocês. Obrigado por terem assistido até aqui. Deixem um like. Se inscrevam. Se inscrevam. E um beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. E um beijo.